Oi, crianças! Como vocês estão? Estou com saudade. E aí, estão estudando muito? Espero que sim. Precisamos, né? Estamos enfrentando uma fase difícil, mas tudo isso vai passar. Fé em Deus, cumprindo todos os combinados, lavando as mãos, se cuidando e ficando em casa. Mas sempre estudando, ligadinhas nas nossas aulas. Vamos novamente para a terceira semana de Estou em Casa. Trabalharemos um anúncio. Então, vamos conhecer um gênero novo. Neste gênero, vocês vão trabalhar com a cadelinha Escolinha. Neste gênero cultural, vocês vão também retirar os verbos. O que é verbo, meninos? Aquilo que indica a ação, o estado, a natureza. Então, tudo o que indica a ação, vocês vão lembrar que são verbos. Em ciências, nós trabalharemos com uma alimentação saudável, com uma boa saúde. Vamos entender o que está acontecendo no nosso mundo. Não é bem com o nosso Brasil, é com o nosso mundo. E na produção de texto, vocês também vão lembrar da língua portuguesa, do anúncio. E vai pesquisar para nós anúncios e vai separar os que vocês melhor encontrar, o que você mais gostar. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de estudo. E nesta semana, iniciaremos com as operações com reserva e recurso. Eu coloquei aqui um cartaz e vou explicar para vocês como resolver. Na operação de adição, eu coloquei 237 mais 423. Você começará a resolver da unidade, dezena e centeno. 7 mais 3. 7 mais 3 é 10. Eu posso colocar o 10 aqui? Não. Eu vou colocar o zero e vou subir um lá para a dezena. Aqui, 3 mais 2. 3 mais 2 é 5. E nunca se esqueça de somar com o 1 que está aqui na dezena, que vai ser 6. 2 mais 4, 6. Então, essa é a operação de adição com reserva. E na subtração, eu vou colocar 323 menos 119. Vou observar aqui, vou começar a resolver. O número da unidade. O 3. O 3 dá para tirar 9? Não. Se o número que está acima é menor que está aqui abaixo, eu vou ter que buscar aqui na dezena. Então, eu vou buscar 1 aqui na dezena, que vai ficar 13. Aqui era 2, vai ficar 1. Então, 13 menos 9, 4. Aqui era 2. Como passou 1 para a unidade, ficou 1. 1 menos 1, 0. 3 menos 1, 2. Então, crianças, essas operações são de reserva e recurso. Também iniciaremos também com a multiplicação. Vocês vão registrar no caderno a tabuada de 2, 3 e 4. E vão estudar juntamente com o responsável. Tá bom? E também, vocês vão... Vai ter algumas operações simples para vocês resolvê-la no caderno. No outro dia, vocês vão registrar a multiplicação de 5, 6 e 7. Também, estudar. Estude bastante na tabuada, que quando voltarmos, nós vamos fixar muito na multiplicação. Tá bom? Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem. E contamos com a colaboração de todos vocês. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!